Voltamos com mais um vídeo do meu jogador, vou chamar de meu jogador, tá? Mas é o modo carreira jogador do Feu 23 e se ligue. Episódio passado, pra quem não assistiu, fizemos nossa estreia profissional pelo Swain City e estamos ainda no torneio de pré-temporada. E teve um comentário que me pegou, falando assim, ele é novo, tem 17 anos, mas tem cara de mais velho. E é verdade, eu botei esse rosto aqui que deixa ele com algumas expressões. E realmente, ele é novo, não faz muito sentido, né? Então eu vou botar aqui um rosto que ele deixa com aparência mais nova, como esse, por exemplo, né? Não tem tanta expressão, não tem tanta marca de expressão assim. Então vai ser esse rosto aqui pro jovem Lucas. Bom, outro comentário interessante que fizeram foi o seguinte, Lucas, não usa todos os pontos de habilidade cada vez que você ganha eles. Espera pelo menos algumas partidas, tipo 10 em 10 jogos, 15 em 15 jogos, porque aí fica mais real. Eu vou deixar essa na mão de vocês, tá? Vocês escolhem o que eu devo fazer. Se eu ganho pontabilidade, já boto logo em seguida, ou se a gente espera algumas partidas pra meio que mostrar uma evolução dele. E não, tipo, logo em seguida o cara já tá bom, de repente melhora já em cada partida e vai ficando um monstro rapidão. Vou deixar essa na mão de vocês. Então comentem aí. E bom, falando sobre o calendário, né? A gente vai terminar aqui o torneio de pré-temporada contra o Sparta. A gente não venceu ainda, perdemos de 1x0, empatamos na outra partida em 0x0. E não marcamos gol, mas mal jogamos a nossa posição originária, que é ponta esquerda. Na verdade, a gente não jogou ainda de ponta esquerda. E já vamos começar aqui a liga. A gente tá na segunda divisão do campeonato inglês. E já vamos começar com o jogo. Olha só, o treinador botou a gente finalmente na ponta esquerda. Parece mentira, mas não é. Até deu uma berradinha aqui. A gente vai entrar no lugar do Peterson, né? O cara aí que é o titular da ponta esquerda. E vamos pro jogo. Já de cara, mas já deixa o like pra dar aquela força. Se inscreva no canal e compartilha com seu amigo que curte FIFA e futebol. Vamos lá, rapaziada. Começou a partida. Quer dizer, começou não, né? Tá nos 83. Eu entrei agora. Nosso time não tem nos dado muita felicidade, né? Rapaz do céu. Eu tô lá na frente, ó. Pra puxar contra-ataque, né? Boa roubada. Ah, perdeu a bola. Vai chegando o Sparta. Toca na bola. Boa. Eu pedi a bola aqui. Tô bem aberto. Boa bola. Vai pra cima, Lucas. Vamos fazer o corte pro meio. Driblamos bem. Já tenta... Ô, meu jogador domina essa bola, meu filho. Ó, lá vem o time adversário. Não deixa bater. Apareceu o mouse no meio da tela. E a gente tomou o gol. Pelo amor de Deus, foi o mouse. Atrapalhou eu e atrapalhou vocês. Não sei se vocês viram aí. Apareceu a seta do mouse, né? Pô, tanta sacanagem esse nosso time, mano. Nosso time é muito fraco, hein? O nosso time é muito fraco, hein? Pelo menos a pré-temporada tem sido horrível. Ó lá. Bateu de primeira. É, meu goleiro aceitou, né? Rapaz do céu. Que fria que vai ser jogar nesse FinCity. Mas vamos fazer o nosso melhor. Ah, não. Lá vem eles de novo. Ó o Saito. Vai botar na frente. Tem a marcação colado. Ninguém faz nada. Todo mundo olha. Que beleza de time. Olha a marcação. Vai, minha zaga. Batida. O Fischer pegou. Descanteio. Aí vamos tentar puxar esse contra-ataque. Tô até com espaço aqui, hein? Bora. Finalmente jogando nessa posição. Tem que vir alguém comigo, pô. Pô, ninguém apareceu, né? Tive que jogar lá no meio. Cruzamento. Vou tentar a cabeçada. Boa tentativa, né? Boa tentativa. A gente tava ali no aperto. No aperto a gente tentou. A gente chegou trombando ali com camisa 12. Ah, acaba a partida. Mais uma derrota. Vai ser um desafio, entanto, essa carreira aqui, rapaziada. Já prepara o coração que a gente vai passar muita raiva junto. Cara, inacreditável, né? Engraçado que eu mudei o rosto, mas ainda parece velho. Não tem jeito. É o jogador velho mais jovem que tem. Pô, a gente perde uma moral gigantesca com o treinador, sendo que a gente não teve culpa de nada, praticamente. O time tá horrível. Bom, deixa eu dar uma olhadinha aqui, manos. A gente tá com 8.226. Dá pra fazer umas compras aqui, ó. Cara, eu acho que eu vou comprar alguma coisa, né? Faça um curso de dança. A gente ganha pontos de diligente e mais um equilíbrio. Investimentos. Ainda não rola, que não tem grana. Aqui, ó. Temos mau desempenho em partida. Rebata as críticas. Agradeça a todos pelo apoio ou comprometa-se a melhorar. Pô, sinceramente, o time inteiro precisa melhorar. O treinador precisa arrumar isso aí. Bom, vou ser humilde aqui, porque a gente é jovem, tá começando a carreira. Tem muito o que mostrar ainda. Então, vamos comprometer aqui a melhorar. Mas não só eu preciso melhorar, como o time inteiro, né? E vamos fazer uma compra aqui pra ganhar um pouquinho de pulsão. Vou comprar essa câmera elástica, né? Ficar pulando lá em casa enquanto não tô no clube treinando. É, vai ganhar um pontinho de pulsão, pelo menos. Dá até pra comprar também aqui um curso de dança. Ganha equilíbrio. Vamos comprar. A gente precisa melhorar de alguma forma, mano. Porque, mano, o time tá muito ruim, né? Eu tô até pensando. Eu falei pra vocês que teve essa ideia de melhorar o jogador nos atributos de 10 e 10 partidas. Eu acho que a gente vai ter que... Não vai rolar isso não, mano. Porque o time é muito ruim. Como eu falei pra vocês, todo episódio a gente vai fazer três treinos novos. Até a gente completar o treinamento aí, geral. E vamos começar agora. Bora lá. Passar o labirinto aqui, manos. Passa aqui. Tá de boa por enquanto. Tô de olho... Não sei se tem tempo. Tô falando direitinho aqui. Aqui, ó. No cantinho, mano. Ah! Tá de sacanagem que ele errou ali. Boa. Boa. Faz o gol. Deu incrível, né? Desempenho B. Será que eu tento de novo? Fiz de novo e deu espetacular. Melhor. Vamos pro próximo treino. Bom, treino de finalização, manos. Bora. Ai! Perdi já o primeiro aqui, mano. Caramba, velho. Tudo bem que a gente é ponta, né? Mas mesmo assim... Aí, agora acertou o gol. Boa. Nossa. Vou fazer mais aqui. Bom, só consegui aqui o desempenho muito bem. Por enquanto, vamos ter que ficar com isso. Porque não dá pra repetir mais. Parecia fácil, mas não deu certo, manos. Bom, pênaltis. Bora lá. Batemos bem o primeiro. Acho que faltou força de novo. Mas deu certo. Bateu diferente, né? Agora foi bom. Ah, o goleiro foi pegar essa como, né? Bora. Resolveu pegar todas. Deu B, mas dava pra tirar A. Vou tentar de novo. Pronto. Fechamos espetacular. Ó, ganhamos mais níveis aí, né? Cinco níveis. Três pontos de habilidade. E última linha desbloqueada. Bom, a gente tem seis pontinhos de habilidade. Falei pra vocês aí que vou deixar na mão de vocês. Se vocês acham que a gente deve esperar pra equipar os pontinhos. Mas nesse episódio, como eu não tenho a resposta ainda, eu já vou equipando, tá? Porque a gente precisa melhorar. E vou melhorar a velocidade mesmo pra gente ficar rápido. Teve até que a gente comentou. Nossa, mas o seu jogador é alto, né? Não é muito rápido. Não é muito bom um jogador alto. Ele tem um metro aí e oitenta. Mas eu quis ele fazer meio que alto e tentar fazer ele rápido, tá ligado? Que daí ele fica forte fisicamente também. Bom, foi o que eu quis fazer. Não sei se vai dar certo. No futuro a gente vê. Equipei mais aqui velocidade no pique também. E vamos concluir. E eu vou trocar aqui o espaço que a gente tem. Vou botar chute de longe, tá? Bom, a gente tem a nossa estreia aqui na EFL Championship. Vamos jogar contra o Preston. Então vai ser a nossa primeira partida aí, então. Oficial da temporada. Não mais torneio de pré-temporada. A gente vai entrar perdendo, como sempre. Entramos no lugar do Minin. O Minin joga onde? O Minin, né? Ele joga lá atrás, né? De ala pela esquerda. Então olha só a situação. Olha, esse professor pardal tá demais, né? Mas vamos lá. Vamos ver o que a gente consegue fazer já no final da partida. A gente tá com a moral baixa com o treinador. Mano, meio que lateral esquerdo quase. Tô lá, ó. Já pedi a bola que eu tô livre, né? Os caras quase tocaram errado. Bora. Devolveu. Fiz a finta, já toquei bem. Ó a tabela saindo. Me mandei pra área. Faz cruzamento aí, filho. Numa desce a gente... Aí, ó. Cabeçada pra trás. Ninguém ali pra dar um empurrãozinho. Vamos lá. Vamos tentar a arrancada. Desce, mano. Que velocidade do Lucas. Na ponta. Tô sozinho, né? Tocar aqui no meio, ó. Boa bola. Vamos tentar de fora da área. A batida! Na frente. Tinha um zagueiro. Mas foi boa jogada. Se manda o Lucas. Com muita velocidade. Lá vai. Que nem uma bala. Vai entrar na área. Ele treinou finalização. Bateu pra fora! Não é à toa que o nosso treino de finalização foi nota F, eu acho. Foi horrível. Foi horrível. Bom, mas a gente fez uma boa jogada aqui. A gente entrou bem demais nessa partida. Melhor partida que a gente jogou até então. Mas também foi a partida que a gente recebeu mais passos. Com possibilidade de criar alguma coisa, né? De novo. Ó. Agora acabei perdendo. Acabei perdendo a bola num lugar perigoso. Vou fechar lá. Tô na marcação aqui. Tô na marcação. Cheguei junto. O cara pulou, mano. O cara pulou ali. Eu dei uma pancada. Ele pulou. Olha só. Cruzamento. Tira daí. Escanteio. Vai sobrar pra gente. Já toquei aqui. Vou dar a opção de novo. Vou arrancar de novo. Porque a gente tá com velocidade, pô. Devolveu. Lá vai ele. Com muita velocidade. Se manda, Lucas. Agora, agora. Bate bonito. Bateu no cantinho. Pegou. Bateu em cima do goleiro, mano. Tá faltando finalização pra gente. Acaba a partida. A gente perde mais uma. Tivemos chances incríveis. A gente jogou bem. Mas também tinha que ter feito um gol pelo menos, né, rapaziada? Tinha que ter feito um gol. Bom, nossa moralzinha ali, ó. Tá ainda no meio, né? Não tá aquelas coisas ainda. Mas a parada é que o treino que a gente tem que fazer aqui, mano, não abriu a sessão ainda. A gente tem que treinar ali a finalização, velho. Na moral, tem que ir na finalização porque perdemos ali dois gols que a gente poderia ter feito, né? Vou carregar aqui de novo. Mas aquele que eu tirei nota C, né? Vou tentar treinar de novo isso aqui. Bom, agora foi espetacular, beleza? Agora foi. E o resto a gente vai simular. Ó, apareceu uma atividade que a gente fez aqui. A gente ganhou pontos de diligência e alma do time. Que era ler um livro de uma lenda do clube. Então, beleza. A gente leu o livro aqui de uma lenda do Sonho em City. E quem sabe a gente não vire uma, né? Então, vire uma lenda aí no futuro. A gente tem três pontinhos aqui, velho. Vamos lá. Finalização. Finalização. Precisamos melhorar isso aqui. Cobrança de falta. Tem o pênalti. Chutes de longe. Voleio. Pênalti. O que que melhora a finalização em si, mano? Tem que chegar aqui pra melhorar a finalização, ó. Porque eu tô vendo ali, ó. Finalização mesmo, ó. Tem que vir aqui pelo voleio pra chegar em finalização de voleio. Daí começa a melhorar a finalização em si. Vou já fazer isso. Beleza. A gente ganhou o voleio e finalização ali, ó. Mais pontinhos. E agora a gente gastou todos os nossos pontos que a gente tinha. A gente tinha três. Agora a gente vai jogar contra o Watch 4. Dentro de casa. Vamos ver o que que o treinador vai aprontar com a gente, hein? Entrando aí aos 56. Na mesma posição que a gente jogou ontem, né? E olha só. A gente tá inteirinho, hein? Inteirinho pra jogar aqui e tentar alguma coisa. Estamos perdendo. Estamos perdendo. Bora. Que é falta pra gente. Já tô lá na área, hein? Vou tentar a cabeçada. Não deu. A bola vai chegar pra gente. Jogando de lateral esquerdo, rapaziada. Que fase. Que fase. Acabou a jogada. Vai chegar na gente. Muito bem. A gente vai conquistar nosso lugar. Boa jogada do time. Vamos lá. Vamos pra dentro. Tem que vir alguém aqui. Vamos fazer o passe. Boa jogada. Olha o time. Vai pressionando. Pode bater. Não. Começa tudo de novo. Vem o passe. A gente corta pro meio. Passamos pelo primeiro. Mas aí o segundo fechou bem. Como é que o time vai aprontar? Vai indo lá pela ponta. Carrega. Boa jogada. Faz o cruzamento. Vai tentar a cabeçada. Tira a zaga de novo. Bora pra cima. Driblamos. Bolou a tabela. De novo. Mas... Não vai dar pra cruzar. Quem que vem? Vou fazer o passe. Tô sozinho. Boa bola. Vai, Peterson. Solta o pé. Tô com o atrás. Vai tabelando. O time não bate. O time quando chuta tá muito marcado. Tamo aqui marcando já. O Sar. Cheguei junto. Nossa senhora. Deu uma levantada no Sar, mano. Foi bonito. Tamo aqui já. Fechando o Sar pra não deixar ele jogar. A gente machucou o Sar, cara. A gente machucou o Sar, velho. Com aquela entrada poderosa que a gente deu. Só pra vocês verem. Calma, calma. Esse é o comentarista aí, Matos. Natália dando informação aí pra gente. Da hora, mano. Lá vai o Lucas. Boa bola. Lá vem o Suense. Atrás do gol. Atrás da primeira vitória na temporada. Tocou tudo errado, time. Acaba a partida. Mas o jogo péssimo do Suense. Que fria, velho. Que fria. Bom, nossa moral com o treinador melhorou. Por incrível que pareça. Mas só pra vocês terem uma ideia, né? Nossa posição aqui na Championship. A gente tá quase na zona de rebaixão. Mano, olha a situação, né? A sorte nossa é que tem ali, ó. Do Rijan até o Wigan, ninguém pontuou. E o primeiro colocado é o Conventry City. Com seis pontos. Mas tem vários times com seis pontos. Eu acabei de fazer o treinamento e nossa moral aumentou ainda mais. Se liga, estamos quase virando o titular do time. A gente vai pegar agora o North City. O North City é um time forte em 1, né? E a gente vai jogar pela Carabao Cup. Então, é jogo de Copa. Vamos ver o que o treinador vai aprontar. Deixa eu dar uma olhadinha nas notícias. Faz tempo que eu não passo por aqui, né? Quem será o atacante mais impactante em 2022? Tem a Mbappé, Bernardo Silva, Messi e o Benzema. Aqui na Vida Real ganhou a Bola de Ouro. Aqui não temos mais nada. Só a nossa fotinha aqui, ó. Que fez estreia profissional, mas já faz tempo isso aqui. E contratações que aconteceram aí na janela de transferência da Vida Real. E fica aqui marcado. Então, bora pra partida. Deixa eu ver se não tem mais uma sessão de treino. Não. Ainda não titular, hein? E jogando hoje como ponta direita. Entramos no intervalo e estamos perdendo para a surpresa de ninguém. Estamos lá na direita, rapaziada. Lá do outro lado. Entrando no lugar do camisa 10. Ó, bem aberto lá. Deixa eu esperar que o lateral passar. Ele passou. Pode fazer o cruzamento. Tocou na gente. Então, tô muito marcado. Fazer o passe, né? Boa jogada. Devolveu. Ah, era por baixo essa bola. Briguei aqui. Vai. Existe não, pô. Boa bola. Devolveu. Vamos tentar o chute fora da área. Mateu, pegou o goleiro. Não foi fora da área. Mas foi um chute bom, pô. O goleiro foi catar no cantinho. Que defesa. Escantei pra gente. Cruzamento. Tira ali a zaga. Já tô aqui pedindo a bola. Vamos tentar de fora da área. Colocado pra fora. Colocado pra fora. Que azar. Nosso futebol tá começando a aparecer, velho. A gente tá com um pouquinho de azar. Olha a marcação e pressão deles. O time sai bem. Boa jogada. Tentou um toque na frente. Chegamos. Pode bater. Bateu. Bateu. O primeiro sai. Num contra-ataque maravilhoso. Olha como a gente percebeu. E a gente correu pelo meio. Porque eu vi que o cara tinha aberto na ponta. E aí bateu muito bem. Finalizou forte. Sem chance pro goleiro. E o meu medo de perder, mano. O meu medo de perder. Era gigante. Olha. É jogo de Copa. E a gente conseguiu o empate. Tô feliz. Lá vem o North City. Com o Arons. Tocou no Hansen. Vai fazendo o passe. E a batida pegou o goleiro. Fischer. Que defesa. Tira queima a roupa, pô. Boa bola. Pode fazer o passe. Ai, na hora do chute, mano. Eu até apertei o botão aqui. Até fiz o comando do chute. Lá vem o time de novo. Perdeu a bola, meu atacante. Olha lá. Vem de novo o North City. Vai fazer o cruzamento. Tira. Hum, meu goleiro. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Pegou o goleiro. Que show de horror. Bora. Vamos tentar o contra-ataque. Conseguir escapar aqui da marcação. Na arrancada maravilhosa. Se manda ele. Com muita velocidade. Tem a chance. Vamos bater cruzado. Bateu pra fora. Era o gol da vitória, mano. A gente tem uma arrancada aqui. Mano, muito forte. Agora o nosso chute não tá fechando, cara. Tudo igual. Um a um. Vamos ver o que vai rolar, mano. Se é pênalti mesmo. É pênalti. Lá vai. A batida é boa. Eu nem sei se eu vou bater, mano. Eu treinei pênalti na semana, né? Vocês viram. Olha o Puk. Bateu. Boa, Fischer. Sou eu. Cordeiro na bola. Vamos lá, rapaziada. Bati forte. Bateu bem. Ele bate bem e marca. Vai, Fischer. Estamos com você. A batida bateu bem. Bateu bem o 23. Agora o Peterson. Ele bateu bem também. Rapaz do céu. Vai, goleiro. Pega uma. Pega uma. Pega mais uma. Mais uma. Vai pegar. Vai pegar. Vai pegar a batida. Batida chata. Agora vai o Grimes. Capitão do time. Camisa 8. Muito bom. Se perder, já era. O Camisa 14. Can't well na bola. Lá vai ele. Bateu bem. Bem. Bom, temos que torcer para o Camisa 31 fazer. É o Cooper. Olha a batida do Cooper. Que isso, mano. Tu tá maluco, Cooper. Ele meio que fez uma cavadinha. A bola demorou muito para entrar, mano. A gente consegue eliminar o North City. Ainda não vencemos na temporada, mas conseguimos eliminar um time aí forte, né? Comparando o nosso, principalmente. Um time duro para a nossa realidade. Mas conseguimos. Olha isso, mano. Não sei se ele pegou mal na bola ou se ele realmente fez a cavadinha, né? Nunca saberemos. Mas conseguimos passar de fase. E olha só. Parece que alguém conquistou a titularidade. Ainda não de forma, tipo assim, convincente, total, para a gente não ter estresse. Isso só vai acontecer quando a gente encher todas as barras. Que daí dificilmente a gente perde. Mas provavelmente o próximo jogo a gente vai começar de titular. E a gente vai fazer o treino assim que possível. Ó. Agora vai valer de verdade. Seu desempenho na pré-temporada realmente impressionou. Por isso que eu quero escalar você como titular. Bom. Já acabou a pré-temporada, né, treinador? Eu aviso, vocês avisam. Mas a gente saiu como notícia aqui, né? Como destaque do time, ó. Um novo herói. Lucas rouba as manchetes, né? Realmente foi um bom jogo. A gente jogou bem. Fez o gol. Fez o gol de pênalti. A gente quase viramos o jogo finalzinho. A gente perdeu aquele gol lá. Que dava para ter feito. Bom. E com isso surge um novo bigodito aqui. Um cavanhaque aqui, né? Para ficar no estilo. Vamos ver se vai dar sorte esse novo visual. De titular, né? Inclusive vamos mandar até um penteado novo aqui para a estreia, mano. Pô. Esse é o penteado, hein, rapaziada? Estamos com um penteado estiloso. Bom. Estreia de titular, né, velho? Tem que ter penteado, bigodinho novo. Vamos para cima. O jogo vai ser contra o Stoke. Tem um pontinho. E a gente não venceu na EFL Championship ainda, tá? Ih, rapaz. Tem até ceninha, ó. Que isso, mano. Da hora. Beleza. Cara, não vai se cansar. Ele vai dar a ver a escalação dele, né? Botaram na parede. Ah, esse aí já está pistola. Esse ali já não gostou, né? Está ali, ó. Cordeiro. No time titular, mano. Cabelinho novo ficou bonito. E, bom, a gente vai jogar de ponta esquerda. Caraca, o Peterson perdeu a vaga. E olha o nosso verão. A gente está com 71, né? A gente começou com 68. Então, a gente já deu uma boa evoluída. Vamos para o jogo. Vai ser estreia. Deixa eu ver o uniforme aqui. As nossas opções. Nossa estreia como titular no time profissional. Momento histórico. E o Peterson foi jogar de volante. Agora que eu vi, né? O treinador gosta tanto do cara que botou ele de volante. Beleza. E está valendo, rapaz. Começa a partida. Stoke City sai com a bola e todo mundo ali meio que olhando. Vamos para cima, ó. Deram a ponta esquerda para brilhar. Eu já consegui escapar e puxar na velocidade. Linda arrancada. Calma. Faz o toque para trás. Pode devolver. Mateu pegou o goleiro. E não foi escanteio. Pensei que a bola tinha saído. Agora é a vez do Stoke City. Vai rolar um cruzamento. Vai fechando a zaga batida. Essa zaga é muito fraca. Pelo amor de Deus. Essa zaga aí. Olha, para ser fraca, na verdade. Tem que melhorar muito. Ela é péssima. Os caras foram fechando e deixaram o outro sozinho, mano. Vou roubada. Já fiz o passe. Bola para a gente correr. Olha lá do outro lado. Faz o cruzamento. Boa. Bola batida. Que golaço. Gol. Agora foi. Agora foi uma batida violenta do atacante. E bom cruzamento é isso, né, manos? Agora a gente fez a nossa função de ponta em excelência, né? A gente abriu para receber. Corremos. Recebemos e fizemos um cruzamento aí perfeito para o atacante marcar. Tô tentando fechar aqui, ó. Tem esse cara aqui. Eu tô aqui marcando aqui atrás. Time todo fechadinho. Todo mundo atrás. Se liga. Aí, ó. Valeu. Ah, mas saiu tocando errado. Ele nem pediu a bola não, hein? Fecha, fecha, fecha. Deixa não. Vamos, vamos fechar. O time tá tentando chegar. Batida. Ficha de novo. Escanteio. Tirou. Ai, adiantou demais agora. Não consegui botar na frente. Final de primeiro tempo. Cara, por enquanto uma boa atuação da gente, hein? Tamo jogando bem. Fizemos o lance do gol, né? E bora pro segundo tempo já. Bola rolando. Olha lá, tô livre, mano. Fui pra cima. Ih, marcou bem. Me marcou bem. Boa bola. Dominou bem. E escapando. Chegou ali. Pra não deixar a gente passar. Boa recuperação. Ai, olha só, mano. Era acertar o passe. Lá vem o time. Passe errado. Nem pedi a bola. Segura esse passe aí, mano. Os caras ficam nervosos. Quero dar o passe. Os caras que eu tô falando eram CPU mesmo. Só faltava a gente tomar um gol no finalzinho. Não tomamos. Descanteio. Vai sobrar pra eles o chute. Sobrou de novo o chute. Eu vi essa bola entrando, doido. Bora, vai acabar a partida. Já soltei aqui. Talvez no último ataque. Olha o Pedersen jogando na ponta. Tá de volante, meu filho. Passa lá. Boa jogada. Boa virada. É o último ataque. Pra fazer, talvez, o cruzamento. Cruzou mal demais, né? Final de partida. Continuamos sem vitória, mas não perdemos. É o nosso primeiro ponto aqui na Championship. A gente foi o melhor na partida. Só pra você ter uma ideia, né? A gente fez a nossa, cara. Provavelmente a gente vai ganhar mais moral com o treinador. O que é ótimo. O pior é que a gente perdeu moral. Vai entender, né? Beleza. Ó, os melhores jovens atletas de 2022, rapaziada. A gente não saiu nessa lista, claro. A gente tá na segunda divisão do campeonato inglês. Se bem que tem uns caras aqui, uns times mais nada a ver, né? A gente vai chegar lá um dia pra estar entre os melhores jovens. A gente já tá. Só que a gente não tem a mídia ainda. Essa é a parada. O time tá na zona de rebaixamento, tá? Mas conquistou seu primeiro ponto. E o jogo agora é contra o North City. Vou fazer essa partida aqui. O North City tá com nove pontos. Tá bem demais comparando a gente. Deve ser o primeiro, né? É o segundo colocado. Mas só pra vocês terem uma ideia, tá? 100%. Três jogos, três vitórias. A gente empatou com eles na Copa, na Carabao Cup. E agora a gente vai enfrentar eles na Liga. Vou fazer o último jogo antes de acabar o episódio. Jogando na ponta esquerda. Mesma formação do jogo passado, né? E vamos ver o que vai rolar. Começou a partida. O Puk, atacante do North, marcou três gols no jogo passado. Isso é péssimo pra gente. O cara tá com a moral lá em cima. Cheguei aqui de novo. Tentando roubar, não deu certo. O time já vai fechar. Pensei que a gente ia roubar a bola e não deixa bater, não, pô. Deixa bater, não. Nossa. Parece que o goleiro aceitou, né? O cara chutou. Parece que nem foi tão forte assim, mano. Nossa Senhora. Mas aceitou muito, rapaziada. Aceitou muito. Haydn marca. 1x0 pra eles. Boa bola. A gente tá sendo bastante acionado. Boa arrancada. Vou levando pela ponta. Cruzamento do outro lado. Que bolão pra fazer a cabeçada! Gol! O camisa 10 marca. Boa arrancada pela ponta. Bom cruzamento, mano. Cruzamento foi sensacional. Foi alto. O goleiro não conseguiu ali atrapalhar, né? E foi exatamente na cabeça do nosso camisa 10. Ele marca. Tudo igual. Boa jogada do Lucas. O Ney Chan marca. Descantei pra eles. Vem jogadinha curta. Vou fechar aqui. Tentar fechar, né? Vai fazer o passe. Vamos tentando correr. Tô correndo atrás da bola que tem uma mosca tonta, né? Olha, um bom passe. Vai chegando. Boa, minha zaga. Fechou bem. Agora, hein? Escapei aqui do camisa 2. O cara não saiu do meu radar, não. Mas eu levei na velocidade. Boa jogada. Cruzamento. Boa jogada, né? Mostrando o nosso poderio ofensivo. E já vamos pro segundo tempo. Então, olha aquela pedaladinha. O cara tentou roubar. Ficou pra trás. Boa jogada. Ai. Desperdiçou. Podia ter voltado rápido porque ia passar no meio ali, mano. Passar errado, a gente consegue escapar do Eirons de novo. A gente vai jogando bem. Boa. Olha o atacante levando pra fazer. Batida. Golaço. Uma bomba. Gol. O camisa 17 marca. E mais uma vez, né? Ligação. Lucas fazendo mais uma assistência. A torcida não acredita. A gente vai vencendo o jogo. Bateu forte. Bateu firme. Sem chance. 2x1. É vira, vira. Escanteio, tirou. Tô com espaço até pra tentar uma arrancada. Dera espaço pro pai. Se manda. Já soltou no atacante. A batida. Gol. É hat-trick de assistência. É hat-trick de assistência. E olha quem fez, hein? O cara que eu roubei a vaga de titular. O Peterson. Que tá jogando de volante agora, né? Peguei a posição dele. Eu resolvi passar porque, mano, se eu chutasse, eu muito provavelmente ia perder. Meu jogador não tá bem na finalização ainda, mano. 3x1. Que placar gigantesco, hein? Final de partida. 3x1. Grande atuação no camisa 21, né? 3 assistências. Ali, mano. A nota 8.4. Melhor da partida. 3 assistências. Uma partida realmente incrível. O jogo foi bem pegado. Eles tiveram 5 chutes. A gente teve 4, né? E sim, aconteceu a nossa primeira vitória. Caramba, a gente perdeu ponto com o treinador. Deve ser por causa do nosso objetivo ali de jogo, né? Não devo ter cumprido. Mas, enfim, a gente fez um jogo épico. E com a vitória, a gente escapa da zona de abaixamento e chega na 15ª posição. Bom, rapaziada, vamos ficar por aqui, tá? Foi um episódio aqui de evolução do nosso jogador. A gente chega aí pra ser titular agora e se firmar com certeza no time. A gente melhorou o time desde que a gente virou titular. Foram duas partidas, um empate e uma vitória. E a gente tem entrado mais cedo nos jogos. Antes de virar titular, a gente também ajudou o time. Então, temos uma boa evolução no jogador e também no time no geral. Espero que vocês tenham curtido. Eu tô bem ansioso pra continuar essa carreira aqui, mano. Pra gravar mais pra vocês. Tamo junto e até mais.